Galera, baixe seu aplicativo aqui, Crowd e Score. O aplicativo é mundial. Até o aplicativo é mundial e o Palmeiras não, meu. Você vai poder acompanhar todos os jogos e todos os campeonatos de todo mundo porque é mundial. Mas até o PSG, do Neymar? Obviamente, também do Chelsea aqui, ó. Chelsea, que tem o Hazard. Tá começando agora mais um... Eu duvido, tu aguantar uma dessas, Esquica de mim, pereré, pula de mim, pereré, eu duvido, tu aguantar... Eu duvido hoje vai ser de dupla. Time banheiristas com tão pedido. Chegamos, finalmente. Tamo aí, velho. Essa risada é muito boa, gente. O populador, tu viu? Duvida a nós, vai. Eu duvido, Vitor, pra começar aqui bem, chutar de esquerda na trave direita. Tchau. Gente do céu. Cinquentinha, cinquentinha. Começamos bem. Eu duvido eles acertarem, eu, o tripé. É igualzinho. Não deu pra derrubar. Não deu pra derrubar? Meu Deus, acerta, por favor. Boa, moleque! Nossa, vem aí, Rossini começou o ganho. Cinquenta, cinquenta, cinquenta. Cin reais, cinquenta, não sabe fazer as contas, velho. Cinquenta, cinquenta, cinquenta. Eu duvido o Caio agora fazer um gol no Juninho, velho. Calma! Peguei, peguei! Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí? Sem avisar, hein? O que eu vou fazer? Pergunto. Eu duvido, o senhor aqui, ó. Não. Dá um rolinho no Diego e você tem trinta segundos. Valeu, hein? Meu Deus do céu. Um, dois, três, três, quatro, cinco, seis, dois, cinco, seis, quatro, cinco, dez, seis, cinco, dez, seis, dez, dezesseis, caralho. Infelizmente perdeu mais 50 reais, tem vídeo no canal do Diego, com nós, vou falar não, mas eu deixo Eu duvido Vitor, tentar driblar o Rossini então, eu não tive que driblar o cara do freestyle ali Ele vai tentar te driblar e você não vai poder deixar, você pode arrebentar ele, vai Vai Rossini, pega a bola, não toma drible, vai pega a bola pelo amor deus Eu não gravei isso, já foi, acabou, ele caiu no chão Ele caiu, eu não vi, eu não gravei tio Eu duvido eles fazerem altinha entre eles, até o meio de campo Meu Deus do céu Júlio Vai levando, vai levando, vai levando Tá dormindo Já conseguimos mais uma batalha entre os dois, então começaram a brigar Eu duvido o Caio a fazer um gol olímpico Não, vai pra trás Erro Ainda bem velho, tem que chegar agora Eu te duvido a dominar com a ponta do pé Daqui ó A bola De lá Sobe até o final lá Não, não, não Mais um, mais dois, vai então Mais dois, mais dois Sobe Patrício Pode ir? Vai Não dominou A bola bateu na parede lá, na grade Eu só precisava de um óculos, óculos de só Eu duvido o Victor acertado aqui ó, marca do pênalti Um Pegou o pé dele Não vem não Errou, foi na escada Pegou do pé dele Dá replay, pode dar replay Eu duvido o Caio baixar o aplicativo Crowdscore Mas é bom mesmo? Baixo você vai ver É de graça? É de graça? Óbvio que é de graça Vem aqui ver Então parceiro, entrando aqui no meu celular Abri aqui o Crowdscore Olha aí, que bonitinho As partidas, você pode ver que tem um milhão de partidas por semana Um milhão eu exagerei Mas tem milhares Entrando aqui na lateral, você pode explorar América do Norte, não parceiro América do Sul, né Brasil Aí vão na série A, né Foi o que sobrou pro Palmeiras Olha só, mostra tudo Estádio Próxima partida aqui é com o Chapecoense, hein Vamos apostar Vamos apostar quem vai ganhar Ih, eu já apostei no Palmeiras Caraca, o Chapecoense tá 5 jogos sem ganhar, hein Olha os comentários Palmeiras, 100 Mundial, 51 é pinga Não ganha do Barcelona e pensou que ia ganhar do Real Haha, vou comentar aqui Olá, inscreva-se no meu canal Canal Aí foi Parceiro, você viu que esse aplicativo é muito massa mesmo Tem de todos os lugares do mundo Os que vocês podem ver aqui, ó Premier League, Chelsea e Everton Tem em todos os lugares do mundo De graça Para Android, iOS Todos os celulares Baixa logo, tio Baixa logo Não perca essa oportunidade Eu duvido agora o vosso canal Verso banheiristas de blinha Quero ver fazer gol em mim Valendo 50 reais Pelo amor de Deus Vai do lado Não vou narrar Não vou narrar agora aqui não Vai cura Vira 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 Graças a Deus Vem, vem 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 Calma Ai, mentira Eu falei pra você que eles estão aqui logo, tio Que que tá acontecendo, véi Vem Volta Vem Volta Ai Vai Porra Vem Tá certo, parça Vem Tô tentando Fica bravo dela Vamo 50 Cara fica brincando, parça Boa! Tem que ter um pra decidir, né? Não é possível! Não! Júnior! Júnior! Ah, véi! Não dá pra jogar pra você, véi! Ah, meu Deus! Para de burro! Onde você fez, véi? Futebol é alegria! Meu Deus do céu! Você é b****? Ou você é c****? A bola tá você! Vem pro vídeo! Eu tô gravando, você filma no... Vai ser lança pros caras! Futebol é alegria! Vai reclamar com a sua... Vem, vem! Vai! R.F. O que é isso? parça! Desisto! Aí, ó! Caraca, já deu um toque! Ai, não! É lá no final, hein! Viga! Ele fura a bola sozinho, parece o Borja, tio! Cara, é ridículo, parça! É um lombriga japonês! É, parça, tem 10 anos que tá morto, eu fura a bola sozinho! Futebol é alegria! Acabou, né, seu otário! Então foi isso, galera! Agradecimento ao vosso canal, link na descrição! Valeu, valeu! Segundo link, tá? Porque o primeiro é o aplicativo, quadscore, você vê tudo ao vivo, tabela, notícia, the best! Patrickzinho, gente boa, tem vídeo com nós! Tem vídeo lá também, vamos ver! Certeza que já saiu! Vamos juntos, tô bravo com o vídeo!